E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje finalmente chegou aí o tema CB e chegou muito forte como era previsto, até fiz uma análise aí completinha com as skills dele e ele chegou muito forte, tá quebrando muito o pessoal aí na arena PVP, em qualquer modo que ele tiver ele tá quebrando muito o pessoal, então deixa eu mostrar pra vocês aqui que realmente chegou ele, cadê o gacha dele? Ele chegou em um gacha Zodiac Fast, ou seja, um gacha dividido em 3 períodos, também fiz um vídeo falando sobre isso, mostrando a porcentagem de cada período, tudo certinho, cadê ele? Então tá aqui pessoal, o gacha desse personagem monstruoso, como eu falei né, o ruim é que é um gacha Zodiac Fast, que é dividido em 3 períodos, se fosse um gacha Step, pra conseguir esse personagem seria mais fácil, porque personagens novos em gacha Step tem 2 chances mais de vir ele, além de você gastar menos stones né? Porém, como ele só tá nesse gacha, quem quiser vai ter que ir aqui mesmo, deixa eu mostrar pra vocês, é, cada período, aqui ó, parte 1 vai do dia 28 ao dia 31, parte 2, 31 ao dia 3, parte 3, dia 3 ao dia 6, então você se planeja aí certinho, vê no database lá, é, quais personagens vêm em cada período, vê a porcentagem, vê qual você tá precisando mais aí conseguir, pra dar aquela turbinada aí no seu time, Pra mim pessoal, se eu for arriscar, eu vou no período 2, porque ali tem 3 personagens que eu quero, no período 3 ali eu já tenho vários personagens, se eu for ali vai ser perda de tempo, no período 1 não tá tão atraente assim pra mim, então se eu for, eu vou no período 2 mesmo, Então pessoal, já manda aquele like aqui pra ajudar na divulgação, que ajuda bastante, você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, tamo quase batendo aqui 2.500 inscritos, então dá aquela moral aí pessoal, dá aquela força, vamos bater essa metinha aqui, então vamos colocar esse tema aí contra outros personagens CB Música 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 Música